Eu sinto o teu vento Um tal de verão 2023, volume 2 A tua tarde é sua missão Vamos lá Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar Minha lula de batalha E a sua vez Vem comar Minha lula de batalha Minha lula de batalha Minha lula de batalha Vem me transformar E de dentro pra fora E de dentro pra fora Transforme o meu ser E de dentro pra fora E de dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos eu estou Coração vem de rodar Uma coisa te peço Vem me transformar Magda Silva Hair Style Apresenta CD Especial Um Tal de Verão 2023 Vol. 2 DJ Myron Silva de Araguaína Tocantins De dentro pra fora De dentro pra fora Vem me transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Transcrição e Legendas Pedro Negri